A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Durante o último final de semana, os bombeiros voluntários de Tapes participaram de um treinamento para aperfeiçoar as técnicas de resgate. O treinamento formou os novos bombeiros voluntários e bombeiros que já estão no batalhão há mais tempo. As provas de treinamento consistiram no resgate de vítimas em colisões de carro e moto. Todas elas tentaram transmitir o máximo de realismo possível no manuseio da vítima. O treinamento foi ministrado pelo instrutor Cláudio Caires, bombeiro voluntário na cidade de São Paulo e com experiência de resgate de mais de 20 anos. São pequenas simulações envolvendo aquele carro ali, como vocês podem ver. Eles vão fazer a abordagem com um veículo pequeno. Tudo isso em auxílio à equipe de emergência da cidade, que é correspondente pelo salão. Tchau. 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 Tchau.